O Carnaval está aí! É hora de testar, de brincar, de experimentar. Mas com muita responsabilidade. Faça o teste de HIV e vai pro Carnaval se conhecendo melhor. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente testando o melhor da vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ministério da Saúde.